Música Legal, estamos de volta com o programa Show do Esporte Hoje falando das Olimpíadas Escolares Mas também essa semana nós tivemos O primeiro dos grandes eventos Desenvolvido pela nossa Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer Que foi a final do torneio de férias A gente já vai trazer as imagens Num jogaço que aconteceu entre a Supiá e a ABB Mas antes nós tivemos o jogo das meninas Também teve aquela rivalidade saudável Que nós falamos, né, Dilson? Entre Pirapora e Vaz da Palma Mas dessa vez o Pirapora deu chocolate em Vaz da Palma É, esse é um jogo tradicional, né No que acontece já há três anos no time Essas duas equipes é que fazem a final E o time de Vaz da Palma veio As meninas não aguentaram realmente Principalmente no segundo tempo O time de Pirapora impôs o seu ritmo e conseguiu Aliás foi longo É Porque foi longo, porque o carro quebrou Um voo rasteiro, né, longo Um voo rasteiro Mas a verdade é que a equipe de Pirapora no segundo tempo Sobrou, né? Ao nível Sobrou O secretário, você que estava lá assistindo o jogo Tem umas meninas aí que jogam no masculino tranquilo, não joga? Joga, melhor nível mesmo Que cacetada que ela tem naquela esquerda dela É, nível, tem umas meninas Mas eu tenho certeza, Rogério Que pro time mesmo Essa equipe aí Ela representa muito bem o Pirapora lá fora Com certeza Tinha bem treinadinho Parabéns Tinha bem treinado Pra debilizar o Zé Hilton O Gilson Que é os técnicos dessa equipe Mas é uma equipe muito boa É, lembrando que E olha que o Zé Hilton me falou Que nem a que pegou no primeiro tempo No segundo tempo Era as novas Não era goleira de titular, não Esse gol aí A menina não era Ela já era jogadora de linha Ela passou A goleira de titular Acho que teve um probleminha Passou mal E aí Que legal de novo Ver o polio esportivo, não é, Dilson? Ficou bem frequentado Foi muito bom, né? É, o povo gosta, né, Rogério? O futsal é uma modalidade Que o Piraporense sempre prestigiou E esse foi só um Como o Esmeralda bem falou aqui Esse foi só um aquecimento, né? Que vai vir muito mais futsal aí pro pessoal Legal Agora o nível também foi espetacular, né? É O nível dos jogos Realmente Seis equipes muito fortes, né? Isso a gente já esperava E realmente Prova que Às vezes Quantidade não é sinônimo de qualidade Verdade E aí Essa discussão Que a gente tem que trazer Pro nível do campeonato amador Costumo sempre dizer Eu acho que tá na hora Da gente rever isso Olha o Dibla da Nil Pra onde é garoto? Aí eu lembro do meu amigo Ivan Fotógrafo Pô, você vai, menina? Ivan foi Bilé vai expulso por essa fala Eu nunca vi um negócio desse Ele foi expulso por essa fala Onde você vai, menina? Ele falou isso lá E meu amigo Bilé O único arco que expulsou um fotógrafo Você já viu isso? A vida O meu amigo Ivan O único fotógrafo Que foi expulso Do jogo de futebol E aí é essa aí Vai pro livro dos 200 anos de Pirapora Você pode ter certeza O fotógrafo foi expulso Olha que golaça Essa menina Essa canhota dela aí É a lá É a derala Isso, rapaz Cacetada Olha que essa goleira De Vazapó Pegou umas bolas Acabou de ser E ficou 6x1 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 Aí a Erika É a filha de meu amigo Noraldino Noral tava lá Com o papai Coruja Minha filha joga muito Abraço Noral Grande Noraldino E as meninas passearam realmente Passearam Na quadra E essa quadra Eu vou dizer a você Viu rapaz Esse pós-esportivo Meu secretário Aquela ideia Que você tem Que é reformulada Que você continue Com aquela ideia Porque é um local Espetacular Para a prática de futebol Rogério O que nós podemos observar Do pós-esportivo O pós-esportivo É uma estrutura De quase 30 anos Um pós-esportivo Há 30 anos Praticamente foi construído Mas a estrutura Ela continua muito boa Impecável A estrutura do pós-esportivo Então o pós-esportivo Carece agora De uma reforma De uma boa reforma Que a hora que fizer uma reforma É nós teremos O pós-esportivo Para muito mais anos E pela frente ainda E essa reforma Nós já estamos providenciando Nós já estamos buscando Já os parceiros Buscando recursos Para poder fazer Logo, logo A população Já vai ter orgulho De ver o pós-esportivo Bem melhor ainda Agora é bom ver a população Ver o público lá Já melhorou bastante O público lá Na final mesmo Tanto de pessoas Que estavam lá presente Então E nós vamos ver Esse pós-esportivo Sempre lotado Legal Então o corte Traz para a gente Já as imagens Do jogo principal Que foi a Supiá E a ABB Aí a abertura O time da ABB De preto e rosa E esse outro time aí O meu prefeito Cléo Silveira Olha você vê Toca bem na bola Rapaz Ali dá uma boa Lá a Esmeralda C Ele cruza Você cabe C E faz o gol É Ele tem estilo de jogador Dizendo que tem Ele gosta de esporte Léo gosta de esporte A vantagem Eu amo esporte O problema é que é atleticano Viu Eu tinha que ter um defeito Eu tinha que ter um defeito De ser atleticano Mas tudo bem A virtude que ele tem Eu perdoo ele ser atleticano Tem um atleticano Em cruzeirinho Está na prefeitura É uma prefeitura democrática É democrática Ele diz Com dois minutos Um a zero a Supiá Parecia que a Supiá Iria levar Até no tempo normal Depois Logo depois O time da ABB empata Aí foi aquilo Que a gente costuma dizer Um balde de água fria É Olha É um jogo O futsal é um jogo muito rápido E a dinamismo muito grande E essas duas equipes São muito iguais São duas equipes muito rápidas Muito leves Até pela faixa Etária dos atletas Aí a jogada Foi acontecendo Aí o time de Bolídezio Virou o placar E já estava Segundo gol Dois a um Dois a um E chegou a fazer Três a um E o Assupiá Numa recuperação Muito grande Faltava dois minutos Dois minutos O jogo estava Três a um Então o gol Com o menino Errou ali E não era isso Que a gente esperava Um jogo De um nível técnico Muito bom O Assupiá perdeu Muito gol Esperou depois Tomou a virada Que você jogar Com o resultado A seu favor É uma coisa Outra coisa Quando você tem O placar Adverso Começando o ano Jogasse maravilhosa Jogar no Delcimar Delcimar Já não gosta Olha que chapéu A equipe do Bolídezio Também tem um atleta Lá Camisa dessa Que é muito bom Muito bom Aqui do Assupiá A gente já põe essa Murecada toda É muito bom Esse menino Muito bom Agora a turma Do Assupiá Nossa Turquia de Pirapó Os meninos também São bons demais Falta mais É coletividade Estava muito individualizado O Piaguin mesmo Nesse jogo Não jogou tão bem Como nos outros O próprio Igor Que perdeu o pênalti Foi expulsão Nesse momento Faltava dois minutos Para acabar o jogo O time de Pirapó Estava com três jogadores Que havia tido uma expulsão Também Aí o Bolacha Empata o jogo Não Aí três a dois Três a dois Três a dois O Bolacha faz três a dois Faltava aí Um minuto e pouco Nesse momento Eu tinha perguntado Quanto tempo faltava Faltava um minuto e pouco E aí o time vai empatar Daqui a pouquinho O Assupiá vai empatar Nessa jogada aí Do Douglas Que cacetada também De longe Lá de trás Aí faltava Vinte segundos Vinte segundos Para acabar Antes do meio da cara Empatou o jogo Aí empata o jogo Foi para a galera A galera Ficou P da vida E aí nós tivemos A disputa nos pênaltos Três a três No tempo normal Nós fomos para a cobrança Dos pênaltis E a gente vai trazer aí A cobrança dos pênaltis Com um posicionamento Ali Que beleza de imagem Perfeito Pega a imagem Pegar a pênalti É muito difícil Você que foi goleiro Também Você que disse Que foi goleiro Foi goleiro O goleiro da pelada Como é que foi goleiro da pelada Tem jeito Não Tijolada Ali Ali para você pegar No rosto O cara vai para a bola Tudo bem comprado Ele defende Mas depois não agarra mais O que é que eu Desperdiçado Foi jogar para trás Para fora Muito colocado Forte e colocado É muito difícil E muito rápido A bola chega muito rápido No jogo E o pessoal de hoje Parece que Você vê que a bola Bate no goleiro Ali ó Mais um Não tem como pegar Aí 3x3 Foi 3x3 Empata também Nos pênaltis Vamos para a outra série Vamos lá para o quarto pênaltis Vai ser cobrado E aí Você vê Desperdiçado Bateu Olha você vê E ele chuta muito bem Chuta muito bem De bola Perdeu esse pênalti Mas pênalti é noteria também Pênalti é uma caixinha de surpresa Ah uma caixinha de surpresa É uma noteria Aí o pessoal já vibrava Achando que já tinha até ganho Não Mas aí faltava o pênalti Faltava o ABB bater O ABB bater Que era justamente O que? O craque do time Aí meu amigo é caixa E para a alegria Da minha amiga Angela Vamos para a galera Sima né Sima forte Tem jeito Não tem como Não tem como Aí a gente já Já havia a festa De Buritio Z E a gente vai cumprir Um rápido intervalo Na volta a gente vem Com a premiação E ainda falando também De outros assuntos Vamos falar também Da Copa Solis No programa Show do Esporte Beijão, tô de volta Música 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 Música